Quero ouvir os nossos convidados, que certamente têm aqui contribuições muito importantes a fazer. Então, convido a todos aqui que se juntem, para que a gente possa começar o debate, e já temos algumas perguntas, por gentileza, não deixem de postar perguntas e comentários no nosso chat. Então, a Fabiana Couto, muito obrigado pela participação. Fabiana, que tem sido também uma participante do Fórum de CNTs em suas diferentes atividades, então ela pergunta, como ter uma ação mais organizada em relação a associações, sociedade civil e governo, em relação à incorporação efetiva dos tratamentos necessários aos cuidados do diabetes? Ou seja, como as pessoas podem participar mais ativamente no processo e até terem mais acesso a essa informação? Eu acho que, Carla, você gostaria de começar respondendo? Depois eu vou pedir para a Ariane também fazer um comentário a esse respeito. Você está no mudo, Carla. A participação de qualquer membro da sociedade, quer tenha ou não tenha diabetes, por exemplo, pode ser feita por meio da participação em consultas públicas. Sempre que se discute a incorporação de um novo medicamento ou como a doença A ou B vai ser tratada, a gente tem a chance de participar nas consultas públicas. E é importantíssimo que cada um dê a sua opinião pessoal, não sejam reproduzidas respostas, mas entre com todas as suas, enfim, o que é que você acha daquele medicamento, daquela proposta terapêutica, com sua opinião pessoal de usuário, de profissional de saúde, isso é extremamente importante. Eu costumo dizer, Marque, que o primeiro passo é a elaboração de um dossiê com as verdades científicas que estão disponíveis. Mas, na sequência, a participação social é extremamente importante. E aí, Fabiana, orientar as pessoas com diabetes, você, por exemplo, que está como ponte, você pode ser uma ponte entre as pessoas que estão na ponta, sem saber o que está acontecendo, que consultas públicas estão ocorrendo, e as sociedades, enfim, as associações representativas de pacientes. Então, eu acho que esse é o meio mais comum, né, Marque? E lembrar também da participação extremamente produtiva na educação em diabetes, com um discurso coerente e alinhado com o que a gente já tem bem demonstrado. Tudo isso faz parte de atividades que a gente pode ter, Fabiana. Muito obrigado. E aí, já participa, né? Bom, então, cumprimentando a fala da Carla, assim, realmente, isso é uma forma muito importante, né, da sociedade participar, que são as consultas públicas. Então, por exemplo, todos os protocolos e diretrizes terapêuticas da Conitec, que vão estudar justamente essa incorporação, né, de, por exemplo, da questão de medicamento, de uma nova forma terapêutica, por exemplo, todos esses protocolos, eles passam por uma consulta pública, né, então fica disponível durante um tempo para as pessoas poderem fazer as suas contribuições, inclusive, quando eles publicam a versão final, pós-consulta pública, na parte inicial eles sempre colocam, né, por exemplo, quais foram as contribuições que surgiram e qual é a explicação, se vai incorporar ou não, se não vai incorporar o porquê, né, então, garantindo a transparência, né, que isso é extremamente importante. Uma outra forma também muito importante, que faz parte, inclusive, do que é preconizado pelo próprio Sistema Único de Saúde, é a participação social, por exemplo, no meio dos conselhos de saúde municipais, por exemplo. Isso é extremamente importante, a população, a sociedade civil se envolverem nesses conselhos, uma forma de cobrar mesmo, né, de ver, de fiscalizar, né, se realmente as ações que são preconizadas estão acontecendo, como que está, então, isso é extremamente importante, né, exercer esse papel, né, de participar desses conselhos e o papel, essa questão da cidadania mesmo. Marque, deixa eu só fazer um comentário adicional, e aqui já parabenizando a todos que participaram das consultas públicas históricas do diabetes, que a consulta pré-incorporação dos análogos de insulina de ação rápida foi uma das que envolveu o maior número de participantes, né, eu lembro bem de como, não é linda, na época, como a gente comemorava, né, o fato das pessoas com diabetes estarem participando, e não é só uma comemoração de sociedade, não, lá dentro da Conitec pesou e muito a participação maciça da sociedade, então, participem, isso dá peso às solicitações baseadas em questões científicas da literatura, participem. Obrigado, Carla. E, Ariane, mas antes de passar para a próxima pergunta, eu não posso deixar de pedir que o Bruno comente também, né, que é uma área que ele tem atuado tanto. Marque, sem surpreender dúvida, os conselhos, eles são importantíssimos e eles são um ganho, né, reconhecido da nossa Constituição, e a gente sabe que eles estão, não necessariamente só o Conselho Nacional de Saúde, mas os diversos conselhos, eles estão em eminente ameaça. Então, é muito importante que, para a defesa da nossa democracia, a gente garanta a plena participação e representatividade desses conselhos. Mas é importante destacar que, especialmente no Conselho Nacional de Saúde, que eu tive a oportunidade de frequentar a Comissão de Finanças por um período, é que existe uma representação relativamente baixa de usuários que levantam a bandeira ou que defendem a causa das doenças crônicas não transmissíveis às quais o diabetes está incluso. Então, evidentemente, o Conselho, ele tem o seu papel, ele tem que ser institucionalmente valorizado e reconhecido, mas a gente também tem que, em paralelo e óbvio que em diálogo com os conselhos nas diferentes esferas, pautar as nossas próprias agendas, e eu sei que o Carlos Rotea tem feito um trabalho incrível nesse sentido, representando a ADJ. Então, é muito importante que, a partir da estrutura institucional que são os conselhos, sim, a gente ter essa atuação, mas também não se deixar limitar apenas esses conselhos. A gente precisa, quanto organizações da sociedade civil organizada, de fato se organizar, levantar bandeiras comuns, pautas comuns e falar uma única voz. Então, acho que essa é a lição de dentro para fora, é que a gente tem essa organização, essa coesão e que a gente consiga levantar uma única bandeira. E acho que um papel também, seja da sociedade médica, das associações, dos influenciadores, é, de alguma forma, tornar mais palatável e acessível a população leiga, a população comum, uma população que não tem esse interesse direto, esse engajamento direto com a defesa do SUS e a defesa no que tange à saúde brasileira, de como eles podem participar, não somente a cada dois, três, quatro anos, quando as consultas públicas aparecem. Muito obrigado pela importante complementação. Bruno, eu vou agora perguntar, antes de ir para uma pergunta que tem aqui no Q&A, vou pedir para a doutora Emelinda comentar essa colocação do Carlos Rotea, que é atual vice-presidente da DJ Diabetes Brasil, que é bastante importante, porque o que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas com diabetes, existem, existe um entendimento que as pessoas com diabetes, elas devem ficar, serem acompanhadas pelo especialista, né, sempre e necessariamente, né, e o que o Carlos coloca é fundamental que a pessoa com diabetes seja acompanhada na atenção básica, que seja assistida na obtenção de seus medicamentos, insumos também na atenção básica. Eu poderia comentar, por gentileza, Emelinda? Eu acho que foi uma colocação muito relevante, caseira, e eu colocaria o seguinte, quando a gente pensa na atenção primária, acho que ainda há uma visão, assim, de que realmente lá devem ser vistas e seguidas as pessoas com diabetes tipo 2, mas existem muitas coisas, muitas ações, e também aquelas que têm diabetes tipo 1, também poderiam usufruir, até em questão à educação. Claro que a gente não pode pensar em termos de um segmento nesse cenário, porque a complexidade do tipo de doença não seria acomodada. Mas, assim, a atenção primária, eu diria que é, de fato, o coração do sistema de saúde. Se a gente não investir nessa faixa de atenção com os profissionais de saúde, em todas as suas categorias, no sentido de equipe multidisciplinar, nós não vamos avançar para trazer os benefícios aos pacientes. E, claro, que aí surge também atualmente, não atualmente, mas nos últimos tempos tem sido mais enfatizado, o papel do médico de família. Então, esse link do centro onde a pessoa pode buscar informação, ou seu material, seus insumos, etc., também o movimento contrário pode ocorrer. Ou seja, sair de dentro do centro de saúde do casulo e ir também à casa dos pacientes. Então, nesse sentido, a gente precisa investir mais, tanto nesses médicos de saúde da família, que já é uma sociedade que existe há mais de 30 anos, como também outro agente, que não é uma figura de um médico, mas é muito importante, que são os agentes comunitários de saúde. E, pela experiência que a gente teve com o Conselho Federal de Farmácia, eu também incluiria o papel relevante, que não é, digamos assim, buscado e acionado, que são os farmacêuticos, seja nas farmácias comunitárias, privadas, como também nas públicas. Portanto, eu acho que a gente está subutilizando um local, um cenário que tem tantas fontes de recursos que a gente poderia utilizar para melhorar em vários aspectos, desde o diagnóstico ao seguimento, como também repasse de outras informações. E até, eu diria mais também, o bem-estar social e psicológico que a gente precisa, principalmente depois dessa pandemia, que ainda não acabou. Ótimo, muito obrigado, Termelinda. E acho que essa sua fala, eu já vou fazer aqui as próximas perguntas, prometo, mas a sua fala me remete ao que a Denise coordena já há muitos anos, a área médica de uma capacitação profissional feita pela DJ Diabetes Brasil, e também em parceria com a Sociedade Brasileira de Diabetes, que é tão fundamental e que eu entendo que possa ser um fator para a atenção primária estar apta a fazer a diferença. Denise, você gostaria de fazer algum comentário da atenção primária podendo assumir um papel nos cuidados da pessoa com diabetes? Sem dúvida, eu acho que assim, você não consegue dar o diagnóstico para uma pessoa sem poder que ela volte para casa e saiba o que fazer. Então, passar por esse processo de autocuidado, ele é fundamental. E se você não tiver profissionais qualificados e preparados para fazer esse processo, você não vai conseguir fazer com que a pessoa se trate, ainda mais com uma doença crônica como o diabetes. Ele é fundamental, acho que o processo foi diante da necessidade, o educando-educadores que a gente está falando aqui, ele surgiu dessa necessidade, porque tinha sido incorporado, agora a gente podia ter acesso às tiras, podia ter acesso ao glicosímetro, podia ter acesso às insulinas, pelo menos a NPH irregular na época, e você precisava do processo de educação, mas você não tinha pessoas treinadas. E foi daí que surgiu. E se você não puder passar isso para adiante, você não está fazendo esse trabalho da sociedade. Então, sem dúvida, isso é fundamental. E a gente não treina o paciente, não é uma coisa de treinamento de paciente, mas treina as pessoas que vão lidar com o paciente no dia a dia, com todas as suas dificuldades, diversidades, e a gente, é importante que eles estejam preparados para essa diversidade e saibam falar com o paciente. Essa linguagem, ela é muito importante. Marca, eu posso só complementar rapidinho uma colocação de Denise. Veja bem, eu acho que um grande problema que a gente enfrenta, pensando aqui no Educando os Educadores e tantas outras ações de capacitação que a gente já fez nesse país, eu acho que o grande problema me remete de novo àquela palavra que eu falei no início, a continuidade e sustentabilidade. Eu acho que um dos entraves que a atenção primária enfrenta é justamente a volatilidade e a mudança constante dos atores que fazem parte dela. Por isso, sim, que seria preciso, aí já seria em âmbito governamental, um investimento maior para que essas pessoas se sintam motivadas a continuar o trabalho. Porque isso é um aspecto importante. Você treina a capacidade, no outro mês já é outra pessoa totalmente diferente, que não sabe, então fica aquele gap contínuo, entendeu? Isso é muito complicado. Obrigado, Carlos. Só que, dando continuidade a essa questão da capacitação e da alta rotatividade, não é, Melinda, que ela acabou de referir, e é isso, a gente treina um ano quando volta para fazer novo treinamento, um treinamento às vezes mais avançado, a turma que fez o treinamento anterior já não está mais lá. E essa rotatividade, infelizmente, ela é maior entre os médicos do que entre os outros profissionais. Os enfermeiros se continuam com mais frequência, nutricionistas, que já são em pequeno número, não é, Linda? Então, marque uma forma também da gente ser mais assertivo e educar, de fato, quem vai conviver com aquilo, com aquela doença, com aqueles medicamentos, o resto da vida. Então, já passou a hora, a gente vai conseguir. Aqui eu chamo a atenção às iniciativas do grupo de trabalho, que o Carlos Roteia também faz parte, sobre insulino-terapia no SUS, e um dos pleitos que a gente conseguiu emplacar é justamente esse, vamos educar o paciente diretamente. Porque não adianta, não só pela questão da gente capacitar e a educação não ir adiante, mas que se esse paciente entender melhor do seu problema de saúde, ele vai se cuidar muito melhor. E só fechando a questão, Linda, da APS e da importância, não é à toa que nós temos o programa Planifica SUS, que é para dar poder à atenção primária à saúde, para ter resolutividade em mais de 80% dos casos que vão até a APS. Isso é fundamental. E os pacientes também podem retirar lá os seus insumos e medicamentos, está perto da casa deles. Então, na verdade, ninguém nunca falou de mudar o local de atendimento, tirar o paciente da mão do especialista e colocar na atenção primária. Não, mas que ele possa, sim, ter acesso aos profissionais que lhe são mais familiares, porque estão ali, perto da residência dele, que permite uma melhor adesão, Mark, porque ele não precisa do recurso financeiro para se deslocar até um centro e retirar seus medicamentos e insumos. Então, eu acho que toda essa conjuntura que a gente vive, ela é indicativa. Eduquem os pacientes e permitam que eles possam frequentar a unidade de saúde mais perto da casa dele para resolver questões mais imediatas. E é óbvio que ele vai ficar na especialidade. Os mais complexos, né? Nessuninoterapia Basal Bolos, estarão lá nos recebendo seu medicamento no posto de saúde e mais o seu atendimento em centros secundários e terciários. Então, essas são partes das nossas medicações. Carla, eu vou aproveitar também a sua resposta, né? E da Ermelinda e da Denise, sobre a importância da educação e da capacitação desses profissionais. E aqui o comentário que a Sheila Vasconcelos colocou no nosso chat. Muito obrigado pela participação. Sheila, que também é uma importantíssima ativista aí no Rio de Janeiro. para perguntar para o Maurício, né? Que tem muita experiência na área de relações governamentais, né? E a Sanofi, que é uma empresa líder em termos de parceria para a promoção de educação em diabetes, né? Inclusive parceira aí da IDF em algumas ações que são ações globais, como o pacote Kids aqui, que está disponível em português no Brasil. Recomendo que todos conheçam quem ainda não conhece, que é importantíssimo, né? Para que as escolas sejam capazes de receber as crianças com diabetes, né? E de uma forma mais adequada. Então, Maurício, aqui o que a Sheila coloca é a pergunta dela, né? Como fortalecer lideranças municipais pela causa do diabetes, uma vez que a gestão da atenção básica é de responsabilidade dos prefeitos, né? E é claro que eles, eventualmente, têm outros interesses ou têm uma série de demandas, né? Então, qual seria a sua recomendação? Bom, obrigado pela questão. E, primeiro, eu queria cumprimentar aqui as contribuições que me antecederam aqui, porque eu acho que várias coisas que foram ditas aqui já demonstram a complexidade que é essa questão que a gente está discutindo, né? Eu acho que quando a doutora Emelina traz o tema da sustentabilidade, da continuidade, né? Esse é um desafio enorme, enorme. E a resposta dessa pergunta que você colocou, Marcos, passa um pouco por esse, por o mesmo diagnóstico que já foi colocado aqui, né? A volatilidade, a mudança, a descontinuidade dos processos, né? Dentro da estrutura, né? Das secretarias municipais, das estaduais, do SUS, isso a gente enfrenta permanentemente um processo de educação do, não só dos educadores, como foi dito, mas também dos agentes públicos em geral, né? E o que eu vejo, assim, eu estava pensando, tentando refletir um pouco aqui, eu estou muito focado ultimamente, principalmente depois da pandemia, né? Nesse aprendizado coletivo na sociedade que teve agora da utilização dos mecanismos digitais, né? E aqui é um exemplo desse debate que nós estamos fazendo. Antigamente você tinha que se deslocar, você tinha que ir atrás, você tinha que conversar pessoalmente com as pessoas. Hoje não, as pessoas estão usando cada vez mais, e eu acho que é isso que a gente precisava tentar estruturar daqui para frente, né? Como fazer as pessoas, né? Se capacitar à distância, né? Porque aí é um processo contínuo, né? Está lá, está disponível, tem o tutorial, tem a aula, tem isso, tem aquilo, tem o conteúdo, tem o helpline lá para a pessoa ligar, né? Tem assistência online, tem tira dúvidas, ou seja, a gente tem que pensar num processo desse, porque a gente não pode formar mais uma turma e mandar uma pessoa para ir treinar lá em Erechim, no Rio Grande do Sul. Então, é viável, não é mais viável isso. E a segunda coisa é como transformar, e eu estava pensando um pouco aqui, né? A gente hoje discute muito no ambiente empresarial, principalmente, a questão das novas tecnologias digitais, a questão, por exemplo, de dados, a questão de inteligência artificial, né? Tudo aquilo que é muito novo ainda, ou parece muito novo, mas já não é tão novo assim, né? Que nem os medicamentos já estão mais envelhecendo já rapidamente. Hoje as coisas ficam rapidamente obsoletas. Como é que a gente usa essas tecnologias, né? Para fazer com que as coisas se tornem mais práticas. Hoje você tem tecnologias disponíveis, de reconhecimento de voz, uma série de coisas, e até de entrega de logística. Vocês estavam falando um pouco dessa questão, né? Dos medicamentos, a pessoa ir buscada. Hoje a tecnologia, hoje, já permite que você compre pela internet e o negócio chega na sua casa 24 horas. O que a gente faz para essas coisas mudarem a realidade do paciente? Acho que esse é o desafio. E no nível local é como implementar. As coisas estão aí disponíveis, mas muitas vezes as pessoas ainda não estão querendo dar esse passo. Acho que eu me esqueci aqui quem falou de teleconsulta, né? Ah, foi a deputada, falou muito de telemedicina, de teleconsulta. Essas coisas estão disponíveis. Agora a gente precisa fazer com que isso se torne o dia a dia das pessoas. Agora vai ser esse salto e esse salto vai vir. Ele não tem como não vir. Agora você precisa reestruturar. Às vezes, quando fala que o SUS investiu não sei quantos bilhões, etc., até me assusta, porque eu acho que esse dinheiro poderia estar sendo muito mais bem gasto se ele tivesse voltado para essas tecnologias, se ele tivesse voltado para essas transformações que fazem parte do cotidiano das pessoas. Olha o Pix. O Pix é uma... Olha o que o Pix está revolucionando no sistema de pagamento brasileiro. Olha quantas pessoas usavam as ferramentas anteriores, o DOC, o TED, ninguém nem sabe o que é isso. E o que aconteceu com o Pix? Até as pessoas mais simples hoje estão transformando o meio de pagamento para elas. Então, como é que a gente faz isso? Hoje você deveria pedir sua tirinha, sua insulina, etc. Pelo aplicativo. Vai lá, perde 24 horas e está na sua casa. É assim que tem que funcionar. É um desafio para um país. A gente sempre acha que o Brasil é um país que vai ter esse tipo de desafio. Mas essa é a realidade. Ou a gente vai nessa direção, ou a gente vai fazer anos e anos de discurso sobre a ineficiência e a falta de sustentabilidade. Mas nós temos que implementar isso. Acho que essa é a agenda que precisa sair daqui. A deputada falou da agenda. Acho que essa é a agenda que a gente precisa levar hoje para a sociedade, para discutir com os diversos níveis de governo. Como é que a gente acelera esses processos usando as tecnologias que já estão disponíveis? Acho que essa é a minha visão. É transformação. Uma palavra, para mim, hoje, fundamental é transformar. Mudar tudo. Mudar de uma forma que facilite a vida, que as pessoas tenham acesso. E aí você vai... Monitoramento. Monitoramento hoje é digital. Já existe. Você tem aqueles sensores, que você usa o sensor, o sensor já manda para o médico, o médico já faz a correção. Tem muitas coisas que a gente poderia já estar adaptando hoje para ter uma sociedade muito mais interconectada, muito mais ligada, muito mais monitorizada e garantir a qualidade de vida dos pacientes. Desculpa, eu melonguei um pouquinho, não empolguei, mas a mensagem é transformar por aceleração digital. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado, Maurício. Acho que é muito importante. Acho que o nosso painel aqui, eu vi o painel concordando. A Carla, que tem muita experiência com isso, a Armelinda também. Ariane, eu vou te dar a palavra e vou aproveitar já para fazer também a pergunta aqui da Fabiana Pouto, que é exatamente para você também, sobre o calendário anual das campanhas de saúde. E acho que até um comentário que a Armelinda já tinha colocado no chat, como faz para a gente saber e para a gente eventualmente participar com sociedade médica, sociedade civil, se você tem alguma recomendação, visto que acho que essa comunidade aqui presente ficou um pouco decepcionada com os 100 anos de descoberta da insulina, aparecer tão pouco o tema de diabetes no mês do Dia Mundial do Diabetes, se você tiver alguma recomendação. Bom, então, primeiramente, só para fazer um comentário, aproveitando que o Maurício estava falando também sobre as outras falas, a importância dessa questão da telemedicina e o avanço que a gente viu sobre isso em relação à pandemia, porque acho que a pandemia trouxe para nós diversos desafios e um deles a gente teve que, querendo ou não, avançar nessa questão também da telemedicina também. Então, assim, fazendo algumas viagens técnicas aqui no Ministério da Saúde, nos municípios, para a gente ver quais eram as principais demandas, as principais dificuldades em relação, e justamente com essa intenção de fortalecer a atenção primária e saúde, a gente pôde observar várias realidades diferentes, e vários municípios fizeram adaptações já utilizando, incorporando a telemedicina e outras formas também de orientações à distância. Então, por exemplo, a gente via agente comunitário da saúde ligando-se para os pacientes com diabetes, por exemplo, fazendo monitoramento, participando dessa questão do auto-monitoramento, e a importância disso para fortalecer a questão do autocuidado. Então, a telemedicina com certeza vai ser uma importante medida para fortalecer tanto a atenção primária, quanto esse processo também do autocuidado e até a questão da educação permanente, que a telemedicina também é utilizada nessa questão da troca entre os profissionais de saúde. E também para dizer que o tanto que a gente observa que é um desafio muito grande, esse grande problema de saúde pública que a gente vive, a questão da pandemia, porque ela trouxe esse agravamento também das outras doenças crônicas, então houve um agravamento das doenças crônicas, e também a própria questão da assistência, né, muitos usuários deixaram de frequentar as unidades de saúde, porque teve toda uma conformação, principalmente no auge, né, da pandemia, e o retorno desses usuários para a atenção primária está sendo um grande desafio, voltar de novo, né, para esse processo, acompanhar essa questão da busca ativa, do acompanhamento, então é o tanto que é um desafio, né, assim, para todos os profissionais, gestores, que realmente a gente precisa pensar de forma conjunta, né, de como fortalecer frente a esses desafios que nós estamos vivendo, porque a gente convive ao mesmo tempo com o Covid, mas também com esse agravamento das doenças crônicas, dentre eles o diabetes. E sobre as campanhas, né, de saúde, comunicação, a gente, aqui no Ministério, a gente sempre organiza, assim, de acordo com as datas, agendas, né, e sempre em contato com o setor de comunicação para organizar as pautas, e uma forma de estar fazendo, né, essa sugestão para as pautas, por exemplo, é entrando em próprio contato mesmo com as próprias coordenações, né, Então, no site da APS, é a ps.gov.saude.gov.br, tem o e-mail, né, e os telefones de contato também, né, de todas as coordenações, inclusive a CGC-TAB, né, que é a coordenação que eu mencionei, das doenças crônicas, que as próprias sociedades, por exemplo, podem estar fazendo essas sugestões também, e muitas matérias, por exemplo, isso já fala assim, olhando aqui pela nossa coordenação, Então, por exemplo, podcasts, matérias, né, por exemplo, que saem no site do Saúde Brasil, por exemplo, nós convidamos, né, representantes, né, da academia, das sociedades médicas, por exemplo, para falar de pautas relacionadas à alimentação e nutrição, por exemplo, né, então é uma forma também de estar levando isso para comunicação. Muito obrigado, Ariane, e antes de passar a palavra para você, Melinda, eu vou sugerir que todos leiam o chat, porque está muito interessante o debate no chat, ali está super intenso também, e eu vou pedir para que você seja breve, Melinda, para a gente depois fazer um rápido comentário, também, de encerramento de cada panelista. Praticamente o que eu coloquei no início, quando a deputada falou, veja bem, a gente em 2018 fez um trabalho grande, FENAR, ADJ, SBD, justamente para resgatar a inserção do diabetes no calendário de eventos do Ministério da Saúde, e a gente conseguiu, ficou novembro o Diabetes da Azul, porque, na verdade, essa coisa do câncer de próstata ficou, acho que desde 2006, 2008, e aí o Ministério simplesmente abandonou. Então, voltamos com o novembro de diabetes da Azul, só que esse ano, quando a gente foi atrás novamente pelo grupo da Pacto Consultoria, Assessoria Parlamentar da SBD, se descobriu que o Ministério, neste ano dos 100 anos, não iria focar em nada com diabetes, o que foi assim, estarrecedor, então a gente precisa de novo resgatar esse movimento para que continue oficialmente no calendário de eventos do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde também, Ariane, acorde um pouco para a realidade. Muito bem. Eu vou pedir, então, para que cada um faça um breve comentário agora e exatamente sobre o que era o grande tópico do nosso debate, e pensando, sabendo que o foco do fórum sempre é o objetivo, é fomentar parcerias, então o que cada um, cada uma das instituições aqui representadas pelos panelistas, portanto por vocês, então como elas se engajarão com o objetivo de melhorar resultados de prevenção, diagnóstico e cuidados com diabetes, reduzindo complicações e mortes precoces. Carla, você gostaria de começar? Bom, como Carla, coordenadora do departamento daquele nome enorme, Saúde Pública, Epidemiologia, Economia em Saúde e Advocacy da SBB, a minha pretensão é continuar contribuindo no GT sobre insulino-terapia, porque lá sim eu vejo coisas surgindo e que podem trazer benefícios, Marque. Um deles, inclusive, é bom a gente até conversar depois, Ariane, porque vocês desenvolvem material lá dentro, a gente também está desenvolvendo materiais e tudo isso, não precisa reinventar a roda, o que a gente precisa é contribuir nas áreas de expertise, fazendo documentos únicos e que tragam homogeneidade nacional, Marque, que a gente perca essa diferença que temos aqui, que Linda citou, de estados mais ricos, pacientes melhor controlados, estados mais carentes, com pior controle glicêmico, enfim, e toda a via cruz piorada, né? E Carla, como o Glic, eu diria que a telemedicina que o Glic proporciona, ela é de uso gratuito e ela está disponível para que todos vocês usem, de preferência, compartilhando com os profissionais de saúde, porque os resultados tendem a ser melhores quando o profissional de saúde interage com o paciente, fazendo ajustes em tempo real em seu tratamento, não é, Marque? Então, isso é uma telemedicina robusta e que o Maurício conhece tão bem também pelo lado DITS, não é? Então, Glic e DITS são ferramentas que podem, sim, prover uma melhor assistência à saúde e informação para gestores, principalmente em saúde pública, que a gente precisa ter isso. Então, Marque, cada um fazendo do nosso pedaço nós temos como avançar em passos mais largos, não é? As ações complementares, né, importantes, a importância da parceria, aí, então, entre o setor público e dentro do próprio setor público e com a sociedade médica, com startups, né, para que a gente possa avançar mais rápido. Há pouco tempo eu fui convidado para falar em um evento sobre por que os avanços de tecnologia são tão mais rápidos do que aqueles, né, de incorporação e que estão disponíveis para as pessoas, né, é difícil explicar, né, mas é o que as pessoas sentem, né, o que elas percebem, realmente. Maurício, você gostaria de fazer o seu comentário, por gentileza? Eu estava pensando aqui ao longo da nossa discussão, né, se eu tivesse a possibilidade de um dia sentar lá na cadeirinha do ministro lá e tivesse que pensar a política de saúde pública, o que que eu faria, né, onde é que eu iria postar minhas fichas, né, e eu vou pegar exatamente esse último comentário seu, eu acho que, assim, como a tecnologia está avançando muito mais rápido do que a nossa capacidade de processar isso, né, eu vejo que hoje eu daria, eu tentaria dar o famoso salto da RAM, né, o leapfrog, né, que é o pular lá na frente, né, onde é que o mundo está, onde é que está a fronteira, né, será que não é por ali que a gente, vocês estão me ouvindo, Marcos? Será que não é por ali que a gente deveria ir, né, buscar uma alternativa de fazer algo lá na frente, revolucionário, e começar a deixar um pouco passado, parar de olhar para trás, a gente está aqui, a realidade nossa é NPH, e hoje aponta o que que você tem, monitorização através da própria caneta, que já faz a própria dosagem lá na ponta, ou seja, você tem um paciente super hipercontrolado lá, e aqui nós estamos dando NPH sem saber muito bem se o cara está se controlando ou não, então, assim, eu daria esse salto, acho que essa é a recomendação que o Fórum de Virgo porque no final vai sair mais parado para o país, nessa conta que ninguém faz, porque ninguém coloca na conta a internação, ninguém coloca na conta a suplementação, ninguém coloca na conta a quantidade de gente que está envolvida no processo, a gente faz essas coisas de uma forma ineficiente achando que está resolvendo o problema, ou pelo menos que está mitigando o problema, eu sugiro que a gente mude a forma que a gente pensa, vamos fazer uma coisa super revolucionária lá na ponta, quem sabe a gente não vai conseguir resolver de uma forma mais inteligente e mais eficiente o problema que a gente tem, como a população que é crescentemente, a gente cansou de falar aqui a vinculação com a obesidade, isso vai ser um fato, o envelhecimento da população é outro fato, então, se a gente não pensar nesses fatores sociodemográficos que estão aí e que vão acelerar, nós estávamos discutindo isso internamente, o Brasil vai chegar na mesma faixa etária, na mesma composição etária de idade da população, que a França levou 100 anos, a gente vai levar 30, agora você imagina daqui a 30 anos, como é que vai ser muito mais complicado resolver esse problema se a gente não der esses saltos, então, a minha sugestão do fórum é pensar muito como fazer propostas de política pública mais ousadas, mais transformadoras e que permitam o Brasil evoluir de uma forma mais rápida nesses temas. só fico contente de que o fórum somos todos nós e de que cada um aqui também está se propondo a fazer a parceria, a entrar com as suas ações também, porque, obviamente, acho que é uma missão aqui, acho que diabetes é um desafio gigante e a gente precisa caminhar juntos para isso. Denise, por gentileza, se você puder dar as suas palavras. Eu só estou afirmando aqui o Maurício, eu adoraria que eu pudesse sonhar realmente pelo menos dar sensor para a maior parte dos nossos pacientes, principalmente porque ele pode mudar realmente um das grandes barreiras do tratamento que é o risco de hipoglicemia, isso a gente sabe. Por outro lado, Maurício, eu acho que assim, eu não posso falar de sensor sem falar de educação, não adianta um sensor na mão de alguém que não sabe o que fazer, por exemplo, ficar o tempo todo questionando se aquele sensor está válido ou não está, fazendo ponta de dedo, criticando, falando, então assim, não adianta a tecnologia de novo sem educação, então acho que a ideia baseia assim, tecnologia sim, mas com acesso à educação junto, porque senão ele não vai, não adianta a gente incorporá-lo, acho que é isso, acho que para mim eu lutaria junto, a minha proposta é continuar trabalhando, pensar na tecnologia sendo incorporada e a tecnologia eu ainda considero para mim é importante, a gente tem tecnologia de insulinas, a gente tem tecnologia de medicamentos, que isso já vai melhorar muito e que a gente tem que associar junto a educação, é isso. Obrigada e parabéns. Muito obrigado, Mísica. E Maurício, um comentário que você fez muito importante são sobre os custos, a gente até falou inicialmente, a Carla comentou que grande parte dos custos do diabetes estão nas complicações e não na redução de riscos, que se chama de prevenção, mas a gente hoje em dia prefere mais falar de redução de riscos e do tratamento de qualidade, dos cuidados de qualidade da pessoa com diabetes e certamente a Carla poderia dar uma aula inteira a mais sobre isso e eu assisti até no final do ano passado e começo desse publicação de dois trabalhos mostrando a diferença de custos de quando a pessoa não tem complicações ainda e já tem complicações e infelizmente a gente vê os trabalhos mostrando muita gente com complicações no país e esses custos que aumentam muitas vezes mais de 20 vezes é uma coisa assustadora como se a gente tivesse conseguindo atingir metas de cuidados a gente estaria economizando muitíssimo então você tem toda a razão não dá para discordar de você de forma alguma Bruno por gentileza Bom Mark quanto ativista pessoa com diabetes e defensor da causa o meu compromisso pelo resto da minha vida de sempre levantar a minha voz e levantar essa bandeira e garantir que a gente seja escutado e mais do que isso aqueles que infelizmente não tem as mesmas oportunidades e privilégios também sejam levados em consideração quanto o presidente do Correndo pelo Diabetes continuar promovendo parcerias para garantir a inclusão e a promoção da saúde a partir da atividade física que é um componente muito importante e que pode trazer um divisor de águas entre uma pessoa com diabetes não só em termos de controle glicêmico mas até a própria questão de aceitação e de como a pessoa lida com a condição e fazendo coro ao Maurício eu acho que sim a gente tem que trabalhar a questão do acesso mas acho que cada um de nós tem que assumir o seu papel nessa questão então acredito que as sociedades médicas é a partir de estudos trazer a comprovação e a eficácia que esses novos tratamentos ou não tão novos assim e os benefícios gerados e que acho que os benefícios também tem que ser levados em consideração questões que vão para além da própria do manejo glicêmico e do tempo no alvo hemoglobina glicada acho que outros indicadores também que que tangenciam a questão psicossocial também deve ser levada em consideração acredito que o o governo aqui representado pelo Ministério da Saúde tem que se mostrar aberto ao diálogo e e atento também as pautas e também acho que as pessoas que têm diabetes enfim as associações de pacientes os ativistas pressionarem positivamente mostrarem terem a mobilização e a coesão que outros movimentos sociais como a própria comunidade de HVI e de Steve na década de 90 e acho que também a própria indústria farmacêutica e as empresas de tecnologia elas talvez diminuírem um pouco a a margem de lucro unitário e pensando quanto essas incorporações em escalabilidade traria também retorno financeiro que é o que elas por enfim responsabilidade contratual elas têm que honrar com com seus acionistas mas acho que se todo mundo sentar conversar e pensar numa forma sustentável como a minha grande amiga e que eu sou fã Hermelinda trouxe uma questão de sustentabilidade a médio e longo prazo eu acredito que de fato avanços sejam possíveis muito obrigado Bruno e antes de passar a palavra para a Ariane e depois para a Hermelinda tendo aqui o que a Hermelinda colocou no chat que é também alinhado ao que a deputada Carmen Zanotto propôs no início é este esse nosso evento eu geralmente esqueço de comentar isso mas esse nosso evento ele está tendo cobertura em tempo real no Facebook então está sendo discutido está sendo ali postado no Facebook em tempo real depois ele vai ter a cobertura total publicada no na segunda-feira e também cada um dos eventos do fórum eles servem para a gente compor a carta de prioridades que é enviada para o Ministério no final do ano então esse conteúdo aqui que está sendo discutido ele vai ser compartilhado com o Ministério da Saúde e também com as secretarias estaduais e outros líderes e autoridades do país Ariene por gentileza bom então representando a coordenação geral de alimentação e nutrição aqui nós temos a importante missão de pensar em formas de fortalecer as ações de alimentação e nutrição e até a questão da obesidade que eu comentei anteriormente e pensando em fortalecer essas ações no âmbito da atenção primária como o próprio Maurício trouxe aqui os custos com as internações as complicações do diabetes são altíssimos e uma forma de reduzir esse custo é investir no fortalecimento da atenção primária tanto na prevenção quanto no diagnóstico precoce e o cuidado adequado que envolve diversas dimensões então isso é extremamente importante então nós estamos aqui no âmbito da questão da alimentação e nutrição a obesidade também fortalecer ações de obesidade também é uma forma de maneira indireta também está contribuindo para isso para essa questão do controle do diabetes e a gente vê também que é um grande desafio também em relação à obesidade uma vez que a gente observa que há uma grande invisibilidade do reconhecimento desse problema e do enfrentamento desse problema por exemplo a gente observa que é do total de atendimentos individuais que foram registrados no sistema de atenção primária apenas 3% teve a condição avaliada obesidade sendo que em adultos a gente observa uma prevalência acima de 60% então é um grande desafio e também é importante dizer que para a construção de políticas públicas e construção dos programas essa construção ela que no ministério considera diversos setores e também é muito importante essa parceria tanto com a academia as sociedades médicas então essa parceria ela é extremamente importante e também cabe a nós essa articulação com as outras áreas então acho que esse fórum permite essa parceria inclusive em forma de pensar a articulação dentro de outras áreas aqui no ministério que pode contribuir para essa agenda e é isso muito obrigada muito obrigado Aline muito obrigado pela sua participação e contribuição tão importante aqui no debate Hermelinda por gentileza eu acho que fica difícil dizer acrescentar alguma coisa mas eu insistiria na questão do acesso à educação agora uma educação estruturada que significa muito mais do que passar simplesmente informação o paciente se transformar num agente de si próprio para ele mudar o seu comportamento a educação para os profissionais de saúde porque eles podem realmente se motivar aí sim dentro de educar motivar a gente então vai conseguir transformar mas assim acesso a todas essas facilidades tem que partir de fato da educação e em relação a questão do diabetes eu acho que o ministério precisa sim também retomar políticas de rastreamento porque a gente fica com o diagnóstico tardio claro que eu estou me referindo ao diabetes tipo 2 e aí já vamos nos deparar com pessoas cheias de complicações não é à toa que a gente vê ainda as cifras da doença renal por exemplo tão altas nos países de baixa e de média renda em relação aos países mais ricos ótimo muito obrigado Hermelinda e então eu agradeço a todos que nos acompanharam todos e todas que estiveram aqui durante essa tarde conosco e claro aos nossos panelistas que contribuíram de forma tão importante para esse debate aí de avanços do diabetes no nosso país muito obrigado uma boa noite e bom final de semana a todos